Homem que quem? Você é mais homem que quem? Você é mais homem que quem? Você é violento? Você é violento? Conta pro servidor uma novidade Tem que procurar uma mulher de escraça Vê se você vira homem Conta uma novidade pro servidor O cara nasce homem e vira viado Eu não entendo isso Não é preconceito Não é preconceito não Agora não, eu não quero comer seu cu Porque eu não gosto de comer cu de viado Primeiramente Só de homem Só de homem Também eu acho horrível Essas mães ficando no cu Perdendo as pregas Ô velho Ô não fala mal das culpadas não Ó tá vendo aí Já parte pro desrespeito já Fala mal da Bila não velho Da Bila? Então certamente Se você continuar falando mal da Adriana Você se acha gostoso Você se acha o pica das galáxias Os fora dos fora só porque tem um carguinho alto no BNL é isso? Sim Eu tenho dinheiro mesmo Olha É porque eu tenho dinheiro mesmo querido Você tem dinheiro? Eu também tenho dinheiro Você acha que você é rico? E você é pobre querido Olha o nível Olha o nível de inteligência intelectualmente Somos duas pessoas falando Você é um Pra mim você é um merda Você é um merda Você é um merda Pra mim Eu analisando você comparando comigo As coisas que eu alcanço na minha vida As coisas que você alcança Você é um merda Pra mim você é um merda Oh meu Deus O que você é um merda Aquavicha Olha você sabe o que eu acho que você Você acha que eu sabe o que eu acho que você Eu vou te falar uma coisa Eu só não te chamo de puta Porque eu não quero ofender as puta Ooooooo E outra coisa As puta são dignas E dignidade é uma coisa que você não tem Por que? Sabe por que você não tem dignidade? Por que? Por que? Pra se infiltrar no exército Pra foder os caras do exército Você faz E agora vem aqui cheirar o cu Seu falso Ooooooo O cara é tão viado que nasceu de cesariana Esse cara é palhaço É Exatamente Você tem que se mostrar Você tem que se mostrar Você tem que se mostrar Agora na hora de você querer foder o Celestino Você não pensa duas veias Pá você é uma puta Pá Você tem duas caras Eu sou uma puta né Mas não fui eu que me prostituí pro delegado Pra depois entrar aqui na FA e foder os outros Viado Viado Eu acho que um que se prostituiu Foi você que deu Ficador no cu pra todo mundo Pra ganhar cargo dentro do BNL Ooooooo Caraaaaa Você 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 acha Você acha Você acha Você acha Você acha Que os caras aí Você fica Querendo que os caras babem seu cu aí De tipo Ih Eu sou desembargador Todo mundo tem que comer meu cu Todo mundo tem que ir tomar no cu A Celestino A Celestino o que? Olha Tá vendo a verdade Ele tem um ódio rápido A Celestino foi mal Ele foi mal Ele foi mal Ele foi mal Meu filho Tu não tem nada de santa nem de puta Vai tomar no seu cu Que Que Aquavit Aquavit você Você Aquavit você é duas caras Aquavit você tem hora que você se faz E você é duas rola rapá Rapaz Eu tenho que ter uma rola chupa Cala a boca Você é duas caras Tem vez Vai dar o seu cu Viado Quem da cu é viado Viado é um Viado é um Viado não é um viado Você representa a comunidade Não é um viadaste É um viado 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 Pô Oh Pô Eu só devo dar satisfação a CAL, DEIFE, ALMIRA e GUSTÁVO Pra você Você é um merda Não te dou satisfação de nada Quem paga minhas contas Acho que sua mamãe né Porque você não tem nem condições de trabalhar tudo dentro do BNL. Meu Deus, ô meu Deus, eu vivo de BNL? Olha o que ele fala. Acho que é a mamãe que paga tudo, né? A mamãe paga tudo pra você, né? Porque você não tem nem condições de trabalhar. Você passa o dia com o dia na cadeira no BNL, trabalhar. Ah, eu trabalho no computador. Trabalho no computador, trabalho no quê? Eu trabalho no computador. Que é prostituta, trabalha no computador, fazendo o quê? Vindo pra ir ver? Prostituta? Olha, Aquavich, eu não te dei satisfação na minha vida, primeiramente. Pois é, então você prostitui sozinho, velho. Não, o cartão único que se prostitui aqui na sala é você, Aquavich. Eu, né? Não fui eu que entrei pra fazer o jogo, eu até quero vir pra casa. Não, 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 não muda de história, não muda de história, não muda de história. Não muda de história, não muda de história, não muda de história, não muda de história. Não muda de história, meu filho. A verdade dói, não dói? A verdade dói, não dói? A verdade dói, não dói, não dói? A verdade dói, não dói? E aí? A verdade dói, não dói, né? Por quê dói, não dói? Sabe o que você é? Ah, fala o que eu sei, lá. É uma coisa tão baixa, é tão baixa, que eu não tenho noção do que faz. Pra mim, você é um merda. Acordi. 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 Filho, vai o seguinte, vai o seguinte, vai o seguinte, vai no grupo e coloca ali, linha do suicídio. Aí você liga lá e pega o conselho, cara. Aí você... Vai se internar, vai se tratar, cara. Vai se tratar, velho. Ficar chorando aí na sala porque ia exonerar o cara. Para de ser louco, cara. Você quer um jogo, cara. Acorda. Vai viver sua vida. Dizem que tem mulher. Imagina a mulher que aguenta ficar contigo, cara. E não tem uma mulher nesse mundo que aguenta ficar contigo. Tu não tem condições nenhuma de manter um relacionamento estável porque você é descontrolado. Você tem problemas mentais. Vai procurar tratamento, cara. Hoje já tem tratamento pra isso. Se ponha no seu lugar e vá procurar ajuda. Se ponha no seu lugar e vá procurar ajuda. Porque tu precisa de ajuda médica e tratamento psiquiátrico. É isso que tu precisa. Vai se tratar. Deixa eu falar agora. Se trata. Se trata. Tu não tem condições nenhuma de dar noção de moral pra ninguém aqui dentro. Quer se amostrar? Tu não tem. Não é se amostrar. É se amostrar. Eu não me mostro. Eu não me mostro. Você é um viado. Pois é. É um viado te dando pra você. Você é um ser imoral. Que nem isso que tem. Não tem moral. Você é um amoral. Você acha que eu não tenho moral. Você é um amoral. Você não tem moral. Você nem moral. Porque até o fim de morar é centralidade. Você é um amoral. Você não tem moral nenhuma. Eu não tenho moral. Você não tem moral nem nada. É zero, cara. É zero. Você falando de uma vaca cagando. Pra mim é o mesmo peso. É bosta. É a mesma coisa. Ah, meu Deus. Bagunçou agora, hein? Agora você vê as músicas que esse viado faz. Se você vê as músicas que esse viado faz. Quando o cara entra na sala. Uma porra de um show beneficente que ele faz lá. É a viadagem dele. É inverso. Você quer também andar de um ensaio? Não, deixa eu falar. Eu ouvi você falar suas merdas. Quer vir também? Quer vir também? Vem cantar também. Ele bota as viadagens no show. Vem cantar também. Ele é um homossexual incubado. Ele tá gritando que ia dar o cu. Vocês estão ouvindo isso? Posso entender o pessoal? Assim, claro. Vamos falar agora de Jequiti. Jequiti está lançando um novo modelo. Fragrâncias e frescor. Jequiti. Pode falar, Dendel. Cara, não é nada contra o que vocês estão falando aí. Eu só acho isso uma falta de respeito. Porque tem uma moça presente na sala, velho. Vocês estão aí falando de bola, de piroca. Ah, cala a boca, eu já comi. Vai tomar no seu cu, deixa os caras discutir, seu bosta. Eu quero que alguém deste país me mostre que uma menina, não é o caso dela, de 12 anos, já não tem ouvido falar, enrola, piroca e Adriana. Botei, botei, botei. Botei, botei. Ah, quem é um porco mesmo? Eita, olha, chegou o nariga. Nariga não, é o Jonas. É o Jonas, acho que é o Nariga não. O Pedro não entra na sua sala aqui não. Pode ficar tranquilo. Tu mesmo, Braz, fica aí no teu banquinho. Caraca, vai deixar, vai ficar quieto mesmo? Tu mesmo, abaixa a cabecinha, fica quietinho. Senta a tua cabeça no meu ombro. Cala a boca, velho, que é antes de abrir sua boca. Cala a boca. Ô, merda, cala a boca, velho. Cara, cala chato. Não sei que tem que cala a boca, viado. Cala a sua boca, viado é você, seu pai. Meu pai é viado mesmo. Rapaz, meu, olha. Eu te garanto que meu pai não é viado. Acho que é, hein, velho. Seu pai, hein? Então, se meu pai é viado, dê sua mãe pra ele pra ele me mostrar o viado. Seu pai é tão viado, tua mãe é tão sapatona que tu nasceu travesti, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Acho bom. Inveja é foda, velho. Pois é, né, velho. Quem sabe onde você tem metade do que eu tenho. Boa tela. Covite, você mora em São Paulo, certo? Tem um... Velho, eu não vou comer seu cu. Já falei pra você isso. Eu não como de pobre e de bêbado. Que pobre e bêbado? Você não bebe cerveja, não. Você não bebe... Graças a você não sabe nem o que é beber. Você não bebe cerveja? Isso é um pau no verbo. Cerveja? Querido, eu bebo no risco. Eu também bebo. Bebe. 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 Você... Velho, rouba é crime. Rouba é crime. Rouba é crime. Rouba é crime. Agora, se você tivesse... Você acha que você tem tudo no mundo. Você é um fodástico. Você tem dinheiro. Você... Volta pra cima. Eu acho não, querido. Eu sou fodástico. Só porque você... Ô, 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 ô. Ô, Kovic, não seja leviana. Que louco, tio. As palavras, mestre as palavras, passa. Eu tô medindo, só que o nível nessa sala com braço caiu muito. Uh, bota de novo. Uh, não pode escutar, meu filho. Na boa. O braço é tão pobre que o primeiro carrinho que ele teve foi de pipoca. Nessas palavras aí, parça. Quando ele ganhou uma baiana, ele falou, mãe, tô rico. E aí, braço, vai deixar ele pisar em cima? Pô, se fosse comigo, já ia mandar tomar... Vai ser nocauteado. E aí, braço? Não, o braço não precisa ser nocauteado. Já tá no chão mesmo? Uh, bota aí. Então, eu não vou brigar com a Kovic pela internet. Porque a pior coisa, a pior coisa que ele pode fazer é usar... É se brigar na vida, vai tomar o couro de uma bicha, vai cair no chão de um socorro. Meu Deus, que couro, pelo amor de Deus, que eu vou tomar de você. A única coisa que eu posso fazer com você pela internet, que você pode fazer comigo pela internet, é usar o caps look aí falando alto até eu morrer. Agora bagunçou, meu gente. Ao menos eu pago a minha internet, né? Mamãe que dá. Beijo. Agora eu faço questão de mostrar a minha fatura aqui, mostrando que eu pago as minhas contas, porque você se acha de roda. Isso mesmo, é. Mostra as prestações da Casa Bahia também, da geladera que eu compro em 48 vezes, também fica feliz. Que prestações, Kovic? Essas prestações, Kovic, cuidado, hein, velho. Será que é isso? A Kovic, você não mora, você não trabalha. Você é um vagabundo, você fica o dia tendo no computador. Você vê, né? Você vê, você acha tudo que seus pais têm, velho. Mas você é pobre, querido. Você é pobre, você morrer no mundo. Primeiramente, primeiramente. Quem nasceu... Ô, Brás, presta atenção. Quem nasceu... Presta atenção, presta atenção. Quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica. E esse é o seu caso.